Alô Ribeirão, aqui é Rogério Galvão, 14.030, candidato a vereador de Ribeirão Preto. Eu não posso deixar aqui perante a vocês, eleitores de Ribeirão, a minha indignação nessa cidade. Há muito tempo essa cidade não vai pra frente por causa das escolhas erradas. Quando você vota errado, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, estamos pagando um preço alto. Por isso, eu quero que no dia 15 de novembro, não se esqueça, o seu voto é muito importante. Sou representante dos empreendedores individuais de Ribeirão Preto e região, e não posso deixar essa classe empreendedora também ser desativada. Estou aqui hoje, aqui na... é, isso mesmo, essa é a gravação assim mesmo. Estou aqui hoje, que é caso de polícia. Aqui, aqui foi antiga, a canil de Ribeirão Preto está abandonado. A Cidade Internacional Protetora dos Animais está preiteando esse lugar. Estou apoiando também essa causa, pra trazer um hospital de animais pra Ribeirão Preto, pra cuidar de tudo que é animal, tudo que é animal. Por isso, não perca essa oportunidade de votar correto dia 15. Vai lá na urna, onde que você tá? Não deixe mais quatro anos dessa porcaria que tá. Me desculpa, vai tomar porra só. Vamos pra frente. Acorda, Ribeirão! É Rogério Gavão, 14,030!